Bom dia a todos, senhor presidente, demais deputados e deputadas, bom dia Maranhão. Senhor presidente, eu venho hoje de maneira bem tranquila, senhor presidente, chamar a atenção do governador Flávio Dina e alertar para a falta de comando da Polícia Militar. A Polícia Militar não tem comandante, senhor presidente. A Polícia Militar hoje tem um ocupante do carro de comandante. Deputado Rildo, V. Exª está com alguma TV ou equipamento ligado além do... Não. Não? Não. Chegando um certo eco aqui, mas desculpe interrompê-lo, pode seguir. Eu vou abrir a porta aqui que talvez facilite. Senhor presidente, chamar a atenção novamente, no início da minha fala, para o governador Flávio Dina e também os órgãos de segurança, para a falta de comando da Polícia Militar. A Polícia Militar hoje não tem um comandante, tem um ocupante de carro. A prova disso, senhor presidente. E chamar a atenção, quando ainda adolescente, tinha um filme, que o nome do filme é A Peste dos Cintos, o piloto sumiu. E é a mesma atenção que eu chamo para a Polícia Militar. A Peste dos Cintos, o comandante não existe. Não existe, a prova disso são os acontecimentos que se seguem na Polícia Militar do Estado do Maranhão e ninguém vê um pronunciamento e não vê uma manifestação do comandante-geral da Polícia Militar. Um militar aqui de carreira passou pela academia militar, a chegar ao último posto da Polícia Militar sem força nenhuma. Sem força nenhuma. E queria relatar, primeiro, nas semanas anteriores, em que prefeitos da nossa região foram tratar diretamente com o secretário de segurança. Uma questão simples da Polícia Militar, porque sabe que o comandante não atende uma ligação, não sabe que o comandante não atende ninguém. Assim também foi no caso em que se resolveu a troca do comando da Polícia Militar da cidade de Açailândia. Não passou nada pelo comandante, o comandante simplesmente é o figurante no cargo que ocupa. E as sequências de fatos na nossa região comprovam isso. A primeira foi a dos prefeitos, que foram tratar diretamente um assunto muito simples, porque nem a delegação o comandante-geral não atende. Às vezes tem algo muito urgente para se resolver nos municípios. Já vi muitos outros deputados relatar o mesmo fato. Não cito o nome por questão de ética. Mas precisa, o governador está muito atento para que as coisas cheguem nele e ele saiba das injustiças sequenciais e da falta de zelo e comando com seus funcionários, seus comandados. Que o governador também é comandante da Polícia Militar. O fato do subtenente João Paulo Imperatriz, que foi afastado do BOE, e o comandante-geral nunca se manifestou nem se manifesta, mesmo sendo um caso de polícia, igual eles relatam. Mas o líder desse comando precisava, pelo menos, dizer o que aconteceu. Isso se esconde totalmente. Assim também o caso do sumiço do Flávio Cabeleleiro, aqui na cidade de Sítio Novo. Hoje já tem 11 dias, 10 dias do fato. Já liguei para o comandante-geral, no mínimo, 15 vezes, para ele pedir o reforço aqui na cidade de Sítio Novo, para que vá atrás do sumiço desse rapaz muito querido na cidade de Sítio Novo. Mas com uma Polícia Militar, tem um ocupante de cargo, não tem um comandante, sou o presidente. Infelizmente, infelizmente, não se dá retorno nenhum. Mesmo eu sabendo que vários guerreiros aqui, locais e a Polícia Civil, dando atenção devida, mas com precariedade, o comandante-geral poderia estar fazendo muito mais. Também chama atenção da injustiça nessa semana, no dia de ontem, antes de ontem, essa semana, com o Cabo Edivaldo, aí de São Luís. O Cabo Edivaldo está sendo perseguido, na sua grande maioria, por estar fazendo muito mais do que o próprio comandante faz, de ajudar os policiais militares quando precisam. E espero que minha fala não atrapalhe ele mais ainda, a perseguição aumente diante disso. Chama atenção também, e mais grave ainda, os policiais militares do 21º Batalhão, que estão ali na Ribeira, sem condição nenhuma, sem nenhuma viatura, exposto a facções, exposto a criminalidade, assim como a população, num local que não tem um banheiro, num local que não tem uma parede para se proteger, em caso de ameaça grave contra as suas vidas, sem o mínimo conforto e sem o mínimo condição de trabalho. Os jogaram lá só para dizer que estão fazendo policiamento, e policiamento não se faz assim. Foi desde o início do primeiro mandato do governador Flávio Dino, uma preocupação em dar para os servidores militares, da Secretaria de Segurança, condições adequadas de trabalho. E isso é negado nesse momento também ali no povo da Ribeira, sem falar em outras situações. E eu queria aqui dizer que o comandante geral da Polícia Militar tem que ter o perfil altivo e ativo, não um comandante que se esconde, que não atende uma ligação e que negligencia todos os fatos acontecidos com a Polícia Militar, que poderiam passar aqui mais de 5 minutos, de 20 minutos, relatando. E os policiais militares, os bombeiros militares, senhor presidente, já estão há mais de 4 anos sem reagir salarial. Como é que seu líder, seu comandante, que não consegue resolver, simples coisa, vai lutar por melhorias para esses policiais. Deixo aqui minha revolta, deixo aqui meu alerta ao governador Flávio Dino, que acompanha de perto a falta de ação do comandante geral Pedro Ribeiro no comando da Polícia Militar. Muito obrigado.